A Campanha do Bem é uma ação de responsabilidade socioambiental da Unimed João Pessoa, onde a gente vai arrecadar donativos como material de higiene pessoal, fraldas geriátricas, material de limpeza, para as instituições. Nós temos duas instituições escolhidas esse ano, que é o AMEN e a ASPAN, onde a gente vai doar essas arrecadações para os idosos que lá residem. As pessoas devem procurar as unidades da Unimed João Pessoa. Nós temos aqui na Torre, na sede da Torre, no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, nós temos no Naisul, nos bancários, nós temos no Viver Melhor, é outra unidade da Unimed João Pessoa, e no Moacidantas, que fica ali próximo ao Hospital da Unimed.